Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, segunda-feira 9 de novembro, estamos começando mais uma semana e que ela possa ser produtiva e abençoada para todos nós. Nesse vídeo quero bater um papo com vocês sobre uma das ações gigantes da nossa bolsa que atende pelo nome de Magazine Luiza e ela é uma das maiores empresas varejistas do país e pioneira do e-commerce brasileiro. Foi fundada em 1957 e está presente em 18 estados brasileiros com cerca de 1.100 lojas físicas. A Magazine Luiza registrou no segundo trimestre deste ano um prejuízo de 64 milhões de reais. Ela reverteu assim um lucro líquido de 386 milhões no mesmo período do ano passado e apesar desse prejuízo o resultado foi considerado bom. Está marcado para hoje, após o fechamento do mercado, a divulgação do seu resultado do terceiro trimestre e as expectativas para esse resultado são boas. Segundo a equipe do Itaú BBA, a empresa deve ser um dos destaques positivos, apresentando bons resultados das suas lojas físicas e também do seu comércio eletrônico. E eles continuam dizendo que empresas com grande exposição ao e-commerce, como é o caso da Magazine Luiza, devem por mais um período apresentar receitas e lucros altos. A empresa informou recentemente ter um estoque de mais de 5 bilhões de reais para a Black Friday deste ano, que vai acontecer oficialmente no próximo dia 27 de novembro. E ela também quebrou um paradigma entrando para o seleto grupo das ações Blue Chips ou aquelas que são mais confiáveis na nossa bolsa. E atualmente ela é a sexta ação mais valiosa do país. E para poder finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês a compra que eu fiz na última sexta-feira, um pouco antes do encerramento do pregão, a compra de mais dois lotes de ações da Magazine Luiza. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando sempre que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para os nossos amigos, o Rodrigo Souza, Karim Santos, Gilmar Pandeló, Wilson Nunes e também para o Felipe Assis. Muito obrigado por assistirem até aqui, um excelente início de semana para todos vocês e bons investimentos, galera. Galera, eu sei que muita gente está começando agora a sua trajetória na renda variável e também na bolsa de valores. E é normal que você ainda possa ter muitas dúvidas. E é por isso que eu quero indicar para você o material que eu tenho para estudos e recomendo que é o guia definitivo do investidor em ações. Tenho certeza que ele vai ajudar você a esclarecer muitas das suas dúvidas pela sua linguagem fácil e de simples compreensão. Uma boa informação é como uma ferramenta. Muitas vezes não adianta só você ter essa ferramenta se você não sabe como utilizá-la. E aí você pode acabar perdendo boas oportunidades. O link para que você possa conhecer esse material está na descrição do vídeo e eu convido você não somente a clicar nesse link, mas também se for possível você comprar esse material que com certeza vai ser muito útil para você.